Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vou começar a gravar um vlog, né, do Dura. Bom, finalmente comprei um cartão SD, então vai dar pra gravar um vlog. Já gravei um vídeo pro canal, uma reaction. Sala Ana Gomes, que lançou uma música nova, gente. Tô adorando essa fase nova. Lançando uma música nova. Falou que o álbum já tá pronto, tô muito feliz. E é isso. Bom, eu gravei um vlog essa semana pelo meu celular. Só que assim, ele parou de funcionar. Então eu perdi o vlog. E hoje eu vou gravar um vlog que uma 6h30 eu tenho que encontrar uma amiga minha lá no Sence, que ela vai cortar o cabelo, depois eu vou pra balada, talvez. Não tenho certeza. E é isso. Bom, ontem eu fui trabalhar, ajudar meu avô lá no jardim dele de Monsai. Cheguei em casa, era uma e meia, mais ou menos. Já saí, já fui pra casa do meu amigo, que eu precisava de uma ajuda minha lá. Fomos de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá. Depois minha amiga veio pra casa do meu amigo, depois derramo pra casa do meu amigo. Fomos para um bar. Aí do bar, depois fomos embora. Ela me deixou aqui de Uber e tal, e eu deitei e dormi. Então ontem foi um dia que eu consegui aproveitar, porque faz tempo que eu não tô conseguindo dormir. Então eu tava tão cansado que eu deitei e capotei. E hoje já aproveitei e comecei a gravar vlog, vídeo, toda palhaçada que tem que gravar. E é isso. Bom, o que mais? É isso. Então eu vou mostrando o meu dia pra vocês. Hoje eu tenho que arrumar, fazer tudo que eu não fiz até hoje. Eu tenho que arrumar o canal, as capas dos vídeos. Tenho que ver as músicas. Essas coisas assim do dia a dia. E é isso. Eu tô sentindo meu rosto um pouquinho mais inchado, meio gordinho. O que meu rosto era mais... Assim. Agora tá assim, mais bochechinha. Agora eu vou comer um frango. Esquentei um frango da marmita de ontem. Tá um calor. Tirar essa roupa. Porque... É isso. E agora eu vou comer. Vou marcar aqui umas reactions pra eu fazer. Vou entrar no Annalise. Fazer esse negócio chato. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Nossa, eu tava aqui. Chorei, horrores. Ouvindo o álbum da Selena Gomez. De 2013. Quando ela tinha a banda End The Scene. Nossa, eu chorei horrores. Momentos bons. 2013. Sem problemas. Aí eu tava ouvindo o álbum inteirinho. Chorei horrores. Lembrando. Aí eu ficava lendo as letras. Aí eu chorava mais. Mas é isso. Foi ótimo. Agora eu tô comendo com um ovinho. Acabou de chover. E tava o céu limpo. Olha que dói. Acabou de chover. Porque eu tava bem arrumada aqui a casa também. Nossa, mas eu amei. Eu falei. Ah, eu vou colocar a música da Selena. Gente, altos tempos. 2013, 2011. Ouvindo Selena. Selena Gomez. Naturally. Vários. Undercover. Write your name. Ai, maravilhosos. Aí fica aqui ouvindo chorando. Horrores. Bom, hoje tem uma festa pra ir na Arnia, né? Não sei o que eu vou. Me brinca a querer o que eu fosse pra casa dela hoje. Olha, eu vou abrir sim. Pra mim gravar as reactions, os vídeos e tal. Falei, ai, não vou não. Mas a noite vamos nos ver. Só que na verdade umas seis e meia eu tenho que encontrar ela lá no centro. Né? Tem que encontrar ela lá no centro que ela vai cortar o cabelo. Ela quer que eu vou junto com ela. Aí seis horas dá pra ir. E é isso. Aí eu tô comendo um ovinho de presunto. Eu como ovo frito. Não consigo comer ovo cozido. Me dá ânsia. Mas eu como o que faz bem, né? Aí hoje a festa é o quê? Não sei o que eu tô tentando ver aqui. Hoje. Sarrado em Hogwarts. E é isso. 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 Obrigado.